Daronco, damn, você é muito forte, não é mesmo? Um árbitro respeitado mundialmente. Um árbitro que ninguém ousaria discutir uma decisão. E sem dúvidas, o árbitro mais aesthetic do mundo. Como você ficou tão imenso? Como seus braços se tornaram tão grandes? O que você esconde no vestiário, juiz? O que você faz quando nenhum bandeirinha está olhando? Você usou o suco ou você usa apenas creatina e o whey? Após uma avaliação minuciosa da Aronco, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito da Aronco, Deus me perdoe, fake net, droga.